E ontem o Guarani conheceu a segunda derrota no Brasileiro da Série C. O Bugri já se classificou para a segunda fase do campeonato em segundo lugar no grupo 14. Já classificado, o Bugri entra em campo precisando do empate para ficar em primeiro no grupo 14. Após cruzamento, Henrique acerta a trave. Aos 29 minutos, Gilmar faz boa jogada e toca na saída de Márcio. 1 a 0, Madureira. Aos 19 da segunda etapa, Everton Severo acerta belo chute da intermediária e empata para o Guarani. Mas no final do jogo, Fabiano de cabeça dá vitória ao Madureira. Final de jogo, Madureira 2, Guaranil. E vamos mandar aqui a origem, pessoal que acompanha o programa e gosta da origem. Pedro é aniversariante, Vitor Hugo quer mandar aqui também para o Walter Nunes Simões Júnior. Ele foi no jogo de quarta-feira lá no Estádio Branco de Ouro, deixou o carro ali nas imediações do Pão de Açúcar. O cara em deck foi lá e mudou, não só o carro dele, mas todos que estavam por ali. Dona em deck, está certo que a senhora está certa, né? Mas, pelo amor de Deus, de noite, horário do jogo, pelo amor de Deus, hein? Todo mundo sabe que os estádios têm dificuldade com estacionamento. Vamos lá, Tigrão. Vai para quem a origem? É, o problema é que a voracidade pela arrecadação é maior do que o bom senso. Vai para o Valmir Nogueira, lá do Isto. Mandou um abraço para você, viu, Batista? Do estacionamento da rua Duque de Caxias. E para os atletas do Masters do Guarani, eles que são comandados pelo Joca. João Paulo, Almeida, Herbi e Edinaldo. Para todos vocês, a origem. Vai lá, Batista. E você, Madeira? Vou mandar a origem, Batista, para o Marcos Ortiz e também para o Kleber Casablanca, que fazem um trabalho excepcional no site Planeta Guarani. Então vamos lá, para todos vocês, a origem, a origem, a origem. Um golaço, Everton Severo. Golaço, hein, Batista. Olha só, ele dominou, girou, bateu firme de pé da canhota, mandou no ângulo. Se tivesse coruja, caía com filhote e tudo, hein? Lá no ângulo. Que golaço do Everton. O Everton estava bravo, deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes, dizendo que a imprensa não fala dele, que não fala dos jogadores. Ô Everton, nós trouxemos aqui quando você foi contratado. Aí daí pra frente é com você, meu filho. Primeiro tem que convencer o treinador, depois você tem que jogar. Jogando, sendo destaque, você estará aqui na tela da Band. E fez o golaço, hein? Qual que é o grupo do Guarani na sequência agora do campeonato? Grupo 23, o Guarani estará ao lado do Ituiutaba, que tem aí ao lado do Atlético Goianiense a melhor campanha da Série C, 14 pontos na primeira fase, e também o Noroeste e o Ituano. Mais uma vez o Ituano, que acabou inclusive em primeiro lugar neste grupo, o 14 do Guarani, com 10 pontos, mas ganhou no saldo de gols do Bugri. Grupo duríssimo, hein, Batista? Um grupo duríssimo, porque essa equipe do Ituiutaba, se você pegar em seis jogos, ela fez 40% mais pontos que o Guarani. Primeiro ponto, tá certo que era contra outros adversários. Está invicta, mas não perdeu, o estádio tem capacidade só pra 8 mil torcedores, é uma pressão violenta, e no campeonato mineiro, deu calor nos grandes lá dentro do seu estádio, fez grande campanha. Então, o grupo duro, Noroeste, o próprio Ituano, que ficou na frente do Guarani. Complicado, mas dá pro Bugri chegar, dá pro Guarani se classificar, só que vai ser mais difícil do que nessa fase.